Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados com a voz. Pesquisa revela crescimento na produção pecuária. Conheça o trabalho do Conselho Indigenista Missionário. O combate ao acidente de escalpelamento nos rios da Amazônia. Os pontos de venda de tacacá mais frequentados em Belém. E uma entrevista sobre os polivitamínicos. Hoje é segunda-feira, 25 de abril. E o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Neste mês de abril comemoramos o Dia Mundial da Voz. Cada pessoa tem um timbre vocal diferente. Principalmente os que trabalham com a voz devem ficar atentos a alterações para evitar problemas. Seja para se comunicar, cantar ou até mesmo gravar esta reportagem, precisamos dela. A voz. Assim como o resto do corpo, as nossas pregas vocais também requerem um cuidado especial. A nossa voz é a nossa identidade. É o nosso cartão de visita. Se a nossa voz está doente, o nosso cartão de visita não está bom. Nós devemos ter muito cuidado com a nossa voz. E a gente tem que ter cuidado por conta dos hábitos nocivos. O indivíduo às vezes não se preocupa com questões de prevenção. E hoje em dia, um dos nossos maiores clientes nos consultórios são os profissionais que trabalham com a voz. Como o professor, por exemplo. Muitos afastados da profissão por conta realmente de alterações nas pregas vocais. A rouquidão é o primeiro sintoma de que algo está errado na nossa voz. Por isso, a prevenção é a melhor forma de evitar problemas futuros. Nós devemos ter cuidado com a prevenção e com coisas básicas. Por exemplo, a água é uma das fontes realmente essenciais para o nosso organismo. Ela é uma hidratação secundária. E realmente é preciso se tomar bastante água durante o dia. Voz rouca não é voz saudável. E às vezes o paciente acha que uma medicação como uma simples partilha vai resolver. Pode resolver ali, temporariamente. Mas também pode mascarar um grande problema. Pode mascarar um nódulo, pode mascarar um calo. Então a gente tem que procurar o profissional adequado para poder fazer o tratamento certo, correto. Alimentos como a maçã é um grande aliado no cuidado com a voz. Porém, outra forma de cuidar das pregas vocais é deixarmos alguns maus hábitos de lado. Evitar o grito, evitar os choques térmicos, o consumo excessivo de café, achocolatado e derivados do leite. Porque eles aumentam a secreção no trato vocal. A maçã é fundamental para a limpeza. E isso é importantíssimo que a pessoa realmente coma de uma ou duas maçãs por dia. Geralmente as pessoas quando, por exemplo, tomam uma sopa quente, em seguida tomam água gelada. São esses cuidados que a gente tem que ter de não fazer, de não realizar. E lá alimentos gordurosos que vão procurar aumentar também essa salivação. Então a gente tem que realmente controlar um pouco isso. Alguns exercícios de aquecimento vocal podem ser feitos em casa. A fonoaudióloga dá algumas dicas. Nós temos um exercício do brá, que é muito fácil, né? É o bré, mas ele é feito de acordo com as técnicas fonoaudiólogas. Você pode fazer a própria ventilaçãozinha do dedinho indicador. Coloca a frente da boca. Ok? E pode realizá-lo sim. Na verdade, você precisa se prevenir. Não esperar acontecer. Qualquer pessoa que trabalha ou vá trabalhar muito, fazer o uso excessivo da voz, tem que procurar o fonoaudiólogo para verificar quais os exercícios adequados para serem feitos antes de iniciar essa rotina de trabalho. Porque com certeza, com o tempo, você, um profissional que vai usar muito a voz e de forma inadequada, com certeza vai acarretar prejuízos. E ainda falando de saúde, o avanço dos casos de zika, dengue e chikungunya na Amazônia foram debatidos neste domingo durante a abertura do 18º Congresso Médico Amazônico realizado aqui em Belém. E de acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado e de Saúde Pública, o Pará registrou 1.784 casos de dengue, 48 de zika e 3 de febre chikungunya, entre 1º de janeiro e 18 de abril de 2016. Os números apontam uma redução de aproximadamente 17% no número de pessoas acometidas pela dengue no Estado em relação ao mesmo período de 2015, que registrou 2.142. Belém é a cidade que lidera o número de ocorrências com 240 casos de dengue confirmados. Em todo o Estado, não houve registros de mortes pela doença ainda este ano. Estudos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária revelam que no período de 2000 a 2015, a produção de carne teve crescimento de 45%, enquanto o rebanho bovino de corte cresceu 25%. Esses dados fazem com que o país continue como um dos grandes fornecedores de proteína animal para o mundo. O Brasil tem aproximadamente 214 milhões de cabeças de gado. Em 2015, a produção total foi de 9 milhões e 200 mil toneladas de carne. A análise mostrou que o principal fator para o aumento da produção foram os ganhos de rendimento decorrentes da modernização da pecuária brasileira, que é considerada competitiva e sustentável. De acordo com a Embrapa, a utilização de genética avançada, o manejo de pastagem e a qualificação do pecuarista brasileiro também acrescentaram nos ganhos do setor. No último plano agrícola e pecuário, foram criadas linhas específicas para o estímulo, que tem como foco o ganho de produtividade e estão à disposição dos pecuaristas. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque conversa com Patrícia Nascimento sobre um hábito muito comum entre as pessoas, a ingestão de polivitaminas. Mas até que ponto elas ajudam a manter a saúde? Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente encontra atualmente muitas propagandas e muita mídia sendo feita para a utilização de produtos considerados polivitamínicos ou suplementos alimentares. Mas é importante a gente saber qual realmente a necessidade de uso dessas substâncias por uma pessoa ou outra para explicar como deve ser a utilização desses produtos. Está aqui comigo a Tayana Albuquerque, que está sempre todas as semanas, tirando dúvidas sobre alimentação saudável. Tayana, para a gente começar explicando sobre esse assunto, o que pode ser considerado um suplemento alimentar ou um polivitamínico? Qual a diferença? Como é que a gente pode caracterizar essas substâncias? Bem, então, esses suplementos, quando você existe uma carência no seu corpo em que a própria alimentação ou alguma patologia, ela não consegue, de alguma forma, não consegue suprir, você não consegue suprir aquela necessidade de uma maneira mais natural, então a gente usa uma suplementação com uma finalidade específica. Então, existem vários polivitamínicos que são vendidos na farmácia, que contêm vitaminas, contêm minerais, existem também os fitoterápicos, que são substâncias à base de plantas, que têm algum objetivo específico, né? Cada planta com alguns agem como diuréticos, outros agem como termogênicos. Então, essas substâncias a gente pode, eventualmente, estar recomendando para algumas pessoas. Só para a gente entender, essas substâncias, elas também estão presentes em frutas, legumes, né? Na alimentação. Qualquer pessoa pode, por conta própria, adotar esse tipo de produto, como ingestão diária, por exemplo? Ou é preciso procurar um profissional antes? Não deveria, porque apesar de serem apenas, na visão das pessoas, apenas vitaminas e minerais e não um medicamento, né? Então, as pessoas acham que elas podem ir na farmácia e consumir à vontade, até porque é vendido livremente, né? Mas eu vou dar um exemplo para você. Quando você vai na farmácia e compra a vitamina C, aquela que vem 1 grama de vitamina C, você está consumindo uma quantidade muito além de vitamina C que você precisa. A gente precisa menos de 100 miligramas de vitamina C por dia, isso eu encontro em 3 acerolas, eu encontro no kiwi, eu encontro uma laranja, né? Então, eu não precisaria de toda a quantidade, porque 1 grama de vitamina C são 1.000 miligramas, eu só preciso de 100 no máximo. Então, o que acontece com esse excesso de vitamina C que você ingeriu? Isso pode prejudicar a absorção de outros nutrientes, né? E esse excesso todo não fica armazenado para quando você precisar. Esse excesso, ele vai todo ser eliminado pela urina, além de poder prejudicar a absorção de outros nutrientes. Um outro exemplo muito comum é o cálcio. As pessoas acham que, não, eu preciso de cálcio, eu tenho medo de ter estoporose, vou lá na farmácia e compro lá aqueles suplementos à base de cálcio. Mas se você já consome cálcio na quantidade adequada na sua alimentação e se você ainda assim toma um suplemento de cálcio, você pode estar promovendo um risco cardiovascular. Esse cálcio, quando tem uma deficiência de magnésio, ele pode até levar ao aparecimento de placas, facilitar o aparecimento de placas de ateromas dentro das artérias. Então, suplementação, ela com certeza tem que ser equilibrada. Ela tem que ser feita por um profissional especializado. Essas substâncias, como eu disse anteriormente, esses produtos são muito propagandeados, né? E acabam entrando na moda. Uma dessas substâncias que a gente ouve falar bastante ultimamente é o ômega 3. Queria que você explicasse o que é essa substância e quais os benefícios e os malefícios se for consumido em excesso. Bem, o ômega 3 é uma gordura considerada saudável, proveniente, a nossa maior fonte de ômega 3 são dos peixes, né? Então, se você não consome peixe na quantidade adequada, pelo menos três vezes por semana, né? Você começa a apresentar uma deficiência ou você não está ingerindo ômega 3 na quantidade adequada. Nesse sentido, a gente avalia se é interessante ou não suplementar. De uma forma geral, o ômega 3, ele é muito benéfico à saúde, né? Ele é uma gordura anti-inflamatória, ele reduz a inflamação no nosso corpo. Então, ele é fantástico. É, inclusive, utilizado para perda de peso. Mas, nem todo ômega 3 que é vendido na farmácia, ele é confiável. Porque algumas marcas de ômega 3, elas não são livres de mercúrio. E se você consome um ômega 3, que você não tem certeza que é livre de mercúrio, você está se intoxicando mais do que ajudando o seu organismo. Então, nem todo ômega 3, a gente tem que ter muita certeza do ômega 3 que a gente está prescrevendo. Então, isso tem como saber no rótulo do produto, por exemplo, ou só o profissional realmente pode recomendar o correto? No rótulo do produto, está escrito que é livre de ômega, de mercúrio, ou está escrito free, né? Que é livre de mercúrio, né? Mas, tem a questão da quantidade também. Por exemplo, a quantidade para a criança é diferente da quantidade para o adulto. Então, existe já a suplementação de ômega 3 em crianças. Então, essa quantidade só mesmo profissional. E os horários mais indicados para cada finalidade também, só o profissional para informar. Agora, tem pessoas que praticam treinos, frequentam academias e fazem atividades físicas, costumam consumir também alguns desses suplementos. Tem, por exemplo, alguns que são chamados de termogênicos, né? Que ajudam a acelerar um pouco o metabolismo. E tem também outros que ajudam a reconstruir ou fortalecer a massa muscular. Queria que você explicasse a real eficácia desse tipo de produto. Então, vamos lá. Os termogênicos, tão queridos pelas pessoas que querem perder peso para acelerar o metabolismo, devem ser consumidos com bastante cuidado. Porque se você tiver uma predisposição a algum problema cardíaco, pressão alta, se você consumir esse termogênico, você pode até ter um problema mais sério lá na frente. Então, termogênico a gente sempre faz com muita cautela. A gente investiga e faz uma anamnese ampla. Pede exames para o atleta ou para qualquer pessoa que queira consumir um termogênico. E a gente só indica realmente depois de ter feito toda uma anamnese. E o problema é que as pessoas, elas saem assim e tomam termogênico porque o colega está tomando e a pessoa resolve tomar, porque o professor da academia disse que era legal. Então, meu conselho é nunca tomem termogênico sem passar por uma avaliação clínica primeiro. É muito arriscado a saúde. E aquelas substâncias que são ditas para ajudar a aumentar no ganho da massa muscular? Elas realmente funcionam? Então, funcionam sim. Se houver necessidade de consumir a proteína em pó, que a maioria das pessoas conhece pelo Whey Protein, então ela é muito benéfica. Em vários casos a gente pode consumir. Só que a questão é a seguinte, o excesso de proteína, alguns estudos mostram que eles podem ser prejudicados à saúde. Então, como é que você vai saber o quanto que você pode colocar de proteína de Whey Protein na sua alimentação? Você precisa, eu profissional, para que a gente calcule toda a quantidade de proteína que você vai consumir ao longo do dia. E aí a gente percebe, por exemplo, você pode colocar aqui 20 gramas, 30 gramas de Whey Protein, em que momento, qual o momento ideal? Seria antes, depois do treino? Então, tudo isso o profissional vai avaliar. Mas de uma forma geral, esses suplementos, eles podem contribuir sim, de maneira positiva para quem quer ganhar massa muscular. Existe alguma parte do corpo que pode ser afetada mais severamente pelo excesso de proteínas, por exemplo, ou de outra substância? A gente sempre fica atento em qualquer suplementação, para fígado e rins. Então, são dois órgãos e que a gente, independente da suplementação que você esteja fazendo, a gente sempre solicita os exames para confirmar se está tudo ok. Agora, no caso de pessoas idosas, que já têm alguns problemas por conta da idade mesmo, osteoporose e outros, o uso de suplementos é indicado? Isso depende muito do caso. Então, por exemplo, se for algum suplemento vitamínico e mineral, provavelmente o idoso vai precisar consumir, a gente vai precisar fazer suplementação. Só que eu aconselho fazer uma suplementação mais personalizada, que não é aquela em que você vai na farmácia e compra um polivitamínico e coloca lá de tudo, que tem de tudo, sem ser na quantidade ideal que o seu corpo precisa. Então, o que eu faço é investigar qual é a carência que existe na alimentação, de acordo com a necessidade. A gente passa, a gente coloca no receituário a quantidade exata que aquela pessoa precisa e aí ela leva numa farmácia de manipulação, que já produz as cápsulas com a quantidade exata que a pessoa precisa. Para o idoso, isso quase sempre vai acontecer, ele sempre vai ter alguma carência de alguma vitamina, algum mineral. Alguns idosos também, eles consomem, eles podem consumir whey protein para retardar essa perda, desacelerar essa perda de massa muscular, mas apesar de que isso também, ela tem que ser acompanhada de algum tipo de exercício que o idoso possa fazer, o ideal é que ele não seja totalmente sedentário, para que todo esse conjunto traga um benefício, né? Não é só a suplementação que vai trazer resultado, é todo um ajuste na alimentação, no estilo de vida e a suplementação para poder finalizar bem. Gestantes podem consumir esse tipo de produtos? A gestante também tem uma suplementação específica, a gestante precisa de ácido fólico, então desde antes da gestação, seria o ideal que ela já estivesse consumindo ácido fólico, então normalmente alguns suplementos a gestante precisa consumir para que o bebê se desenvolva da melhor forma possível. Tá certo, muito obrigada, Thayana, pela sua presença. A gente lembra que a Thayana Albuquerque está conosco aqui toda semana falando sobre alimentação saudável. Lembrando que você pode enviar perguntas e sugestões de temas aqui para as nossas entrevistas. O número é o 988023444, você pode enviar mensagens via WhatsApp. Marcos, com você. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Thayana. Até a última sexta-feira, a Receita Federal já recebeu mais de 300 mil declarações no Estado do Pará. O prazo para entrega do documento segue até o dia 29 de abril. Os paraenses já entregaram 309.021 declarações do Imposto de Renda. Somente em Belém, o Fisco espera receber 209 mil declarações. A estimativa é que o Estado do Pará entregue 566 mil documentos. De acordo com a segunda região fiscal, que compreende os Estados do Norte, o número de declarações passa dos 709 mil. E em todo o Brasil, cerca de 21 milhão de contribuintes devem declarar. O prazo final para obrigação com o Fisco Federal segue até as 23 horas e 59 minutos do dia 29 de abril. Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Fundação Nacional do Índio 2016. As vagas serão disponibilizadas nas unidades descentralizadas nos Estados, como o Pará, por exemplo. A repórter Tâmela Almeida tem mais informações. Serão 220 vagas ofertadas para engenheiros, engenheiros agrônomos, contadores e indigenistas especializados. As inscrições seguem até o dia 16 de maio através do site www.esafe.fazenda.gov.br. Os candidatos serão analisados por meio de uma prova discursiva e objetiva que acontece no dia 7 de agosto. Tâmela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E agora vamos falar de eleições. Termina no dia 4 de maio o prazo para os eleitores de Santarém, Mojuí dos Campos e Belterra, no oeste do Pará, pedirem transferência para votar em sessão especial. A transferência vale para pessoas com deficiência física, baixa visão, gestantes e também idosos. De acordo com o cartório eleitoral de Santarém, o objetivo é providenciar os meios e recursos para facilitar o acesso durante as eleições de 2016. O número de inadimplentes aumentou mais de 100% no Pará durante o ano de 2015 e na maioria dos casos, as dívidas adquiridas foram pelo uso de cheques, cartões de créditos e empréstimos. De acordo com o levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito, o número de inadimplentes aumentou de 1,1 milhão no mês de janeiro para cerca de 2,5 milhões de devedores em dezembro no Pará. Isso representa cerca de 30% da população do Estado. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, Serviços e Turismo, a maioria das dívidas está relacionada à falta de pagamento de cheques pré-datados, empréstimos pessoais, cartões de crédito, seguros e prestações de carros. Segundo os especialistas, para evitar uma dívida maior que o salário, é recomendável gastar menos do que recebe, não emprestar o cartão de crédito para terceiros, mesmo sendo pessoa de confiança e ainda não se confiar em créditos consignados. Assim, o consumidor conseguirá diminuir o valor das dívidas no final do mês. E agora vamos falar sobre o meio ambiente. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, suspendeu o licenciamento ambiental da usina hidrelétrica São Luís do Tapajós, prevista para a região oeste do Pará. A Eletrobras informou que não vai comentar o assunto. Segundo o IBAMA, um parecer encaminhado pela Fundação Nacional do Índio, aponta a inviabilidade do projeto sob a ótica do componente indígena. O IBAMA informou ainda que o eventual prosseguimento dos processos de licenciamento dependerá da manifestação conclusiva da FUNAI. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp o número 98802-3444, 98802-3444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, conheça o trabalho do Conselho Indigenista Missionário, o combate ao acidente do escalpelamento nos rios da Amazônia, os pontos de venda de tacacá mais frequentados em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o Conselho Indigenista. Os povos indígenas estão presentes em quase todos os estados brasileiros, com exceção do Piauí e Rio Grande do Norte. A concentração maior está nas regiões Norte e Centro-Oeste. Os grupos indígenas estão cada vez mais em busca de garantia de seus direitos. E há 44 anos foi criado o Conselho Indigenista Missionário, que atua junto aos povos na luta por direitos. O Pará é um dos estados que traz a presença dos povos indígenas. Estima-se que existam 32 povos no território paraense, com aproximadamente 16 mil índios. Hoje muitos organismos estão voltados à luta dos direitos do povo indígena, como é o caso do trabalho do Conselho Indígena Missionário, vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, presente em todo o território nacional. Escrito pelas siglas CIMI, que significa Conselho Indigenista Missionário. É um órgão anexo à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, criado em 1972, com o objetivo de lutar em defesa dos povos indígenas. E hoje está sediado em Brasília, com seu secretariado. Temos como presidente nosso grande líder, Dom Roque Paloski, é arcebispo de Porto Velho, e funciona em todos os estados do Brasil. Nós temos hoje mais de 11 regionais espalhados pelo Brasil inteiro. Aqui no CIMI, no regional Noste II, que a gente denomina assim, nós temos trabalho articulado com as dioceses e prelasias, onde nessas regiões existe a presença de povos indígenas. Então a gente faz um trabalho articulado com essas dioceses e prelasias, através das pastorais indigenistas. E também no conjunto, que a gente poderia dizer, das assembleias, onde se discute as propostas, onde se discute as temáticas, os desafios, onde se avalia. Então são espaços assim, muito importantes, eu diria, para o desenvolvimento do trabalho do regional Noste II, que abrange hoje os estados do Pará e Amapá. O CIMI defende vários segmentos dos direitos indígenas, como respeito à alteridade do povo em sua pluralidade étnico-cultural e histórica, além de valorizar seus conhecimentos tradicionais. Mas o principal é a luta pelo território. Eu diria que a terra, hoje, sobretudo, é a bandeira principal da luta. Não só do CIMI, mas também do movimento indígena. Por entender que a terra, para os povos indígenas, é como se fosse a mãe. E o pai também. Então é da terra que eles tiram a sua sobrevivência, tiram o futuro das suas famílias, das presentes gerações e das futuras que virão. Então a terra, para os povos indígenas, é sagrada. Então não existe essa ideia de comercialização, de venda, de acúmulo. Ela tem a terra como seu direito principal à vida e à sobrevivência desses povos. Porque hoje, sem o território, a gente não tem condições de desenvolver certas culturas da gente. Porque já tem uma decisão da justiça para desocupar há mais de anos. Ainda não foi desocupado. O missionário do CIMI acredita que os indígenas não têm um tratamento diferenciado por conta dos organismos que os ajudam na valorização da raça. Mas sim, estão buscando aquilo que é defendido pela Constituição. É verdade, porque muita gente, pensamos que os índios estão pedindo, né? Na verdade não é pedir, eles estão cobrando direitos que estão garantidos na lei de 1988, que é a nossa Constituição Federal. O que acontece hoje é que a maior parte desses direitos estão sendo negados, sobretudo o direito à terra. Então não é que os índios ficam mendigando ou pedindo, eles estão cobrando e exigindo direitos garantidos que estão sendo negados hoje pelo governo federal. Desde 1972, o Conselho Indígena Missionário já obteve grandes conquistas, mas uma em especial marca seu aroldo. No geral, o tema da Raposa Serra do Sol foi uma luta muito arda. Ali tombaram muitos guerreiros e guerreiras, né? Inclusive, colegas nossos missionários foram ameaçados, foram violentados fisicamente. Então eu diria que ali a luta em defesa da terra, Raposa Serra do Sol, durou mais de décadas, foram mais de 30, 32 anos de luta. E graças a Deus, com muito apoio de outros aliados, e sobretudo o enfrentamento feito pelos indígenas, fez com que aquela terra fosse garantida. Então isso foi uma vitória muito importante. E a partir daí, dessa vitória, desencadinha outras lutas, né? Outros povos tomaram como ideia, como experiência, e continuaram a lutar. Isso pra gente foi uma vitória muito importante. Isso sem dizer em outras regiões também, que tivemos grande demarcação de terras, que a gente acredita ser muito importante para os povos indígenas. A luta do CIMI continua, enfrentando alguns desafios. Sobretudo a negação dos direitos dos povos indígenas, que é muito grande ainda no contexto político que vivemos hoje, né? Mas eu queria destacar, neste momento, uma vitória extremamente importante. Ontem mesmo nós soubemos que o presidente da FUNAI, ele assinou o relatório circunstanciado de identificação e delimitação da terra indígena Saremaibon, que fica no rio Tapajós, no Médio Tapajós, que a gente chama, né? Então ali, o governo federal pretende construir várias hidrelétricas, e dentre elas, São Luís de Tapajós, que incide diretamente nessa terra indígena, né? E esse relatório já aguardava mais de seis anos para ser assinado, e o governo vinha negando, até então, essa assinatura. E ontem nós tivemos essa informação brilhante, é um resultado extremamente importante, né? Para a luta do povo indígena, então o desafio agora é a gente dar continuidade ao processo de demarcação dessas terras. E agora nós vamos falar de um produto básico para a nossa alimentação. O quilo do feijão comercializado na região metropolitana de Belém sofreu reajustes consecutivos nos últimos meses. O preço do produto tem apresentado elevações desde o segundo semestre de 2015, é o que aponta uma pesquisa do Diese Pará. Em dezembro do ano passado, o feijão era vendido a R$ 4,46. Já no primeiro trimestre deste ano, o quilo do produto ficou em torno de R$ 5,56. Segundo o órgão responsável pela pesquisa, somente no primeiro trimestre deste ano, a cesta básica do Paraense sofreu reajuste de mais de 17%, sendo o feijão um alimento que teve o maior aumento. O produto no mês passado sofreu reajuste de quase 30%. Já a inflação calculada para o mesmo período foi de 2,93%. Ainda de acordo com o Diese, a alta do produto se dá pela falta de chuva e o período de entre-safra. A estimativa do órgão é que no próximo mês o preço do produto continue em alta. E agora vamos falar de emprego. O Amapá registrou em março de 2016 a perda de 521 empregos, o terceiro pior resultado no período desde 2003. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e representou uma variação negativa de 0,71%. O estudo analisou a diferença entre os trabalhadores admitidos e desligados em todos os estados brasileiros. No Amapá, o setor que mais demitiu empregados com carteira assinada em março foi o comércio, responsável pela eliminação de 325 postos. E é seguido por Serviços 94, Construção Civil 62 e Indústria Mineral 21. Todos os segmentos apresentaram demissões. E agora vamos falar de clima e temperatura. Desde a última semana, as chuvas começaram a diminuir na região metropolitana de Belém, no Nordeste e Centro-Oeste do Estado. E de acordo com o IMET Pará, as chuvas ainda devem ocorrer até o final de abril e no início do próximo mês de maio. O Estado entra em um sistema de ar seco. Os menores índices pluviométricos devem ocorrer no sul do Estado, em municípios como Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Redenção. Já na região metropolitana de Belém, no Nordeste, Oeste e Centro-Oeste do Pará, além da Ilha do Marajó, a previsão é que o tempo fique firme pela manhã, com chuvas durante a tarde e a noite, porém com menores índices pluviométricos. Até o final do mês de abril, os raios e trovões também devem ocorrer na capital paraense e em outras áreas litorâneas, como em Salinópolis, Marudá, Marapanim, Curuçá, Santo Antônio de Odivelas e Vigia, no Nordeste do Pará. Já no início de maio, de acordo com o IMET Pará, o sol abre mais e diminui a cobertura de nuvens. Isso resultará em menores índices pluviométricos que devem chegar a 300 milímetros. ocasionando, assim, a diminuição da quantidade de chuvas em todo o estado. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, o início da semana será parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima pode chegar a 17 graus, com máxima de 27. Na cidade de Taituba, no Pará, o tempo ficará encoberto e com chuviscos. A mínima registrada será de 25 graus e máxima de 29. E em Tailândia, também no Pará, o tempo será chuvoso. Há previsões de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura deve variar entre 25 e 30 graus. E agora nós vamos falar sobre um problema grave que acontece nos rios da Amazônia. Para os paraenses que moram na região insular de Belém, composta por 39 ilhas, ou mesmo que visitam outros municípios, as embarcações são os principais meios de transporte, assim como também para os ribeirinhos que vivem em toda a região da Amazônia. Mas esses meios de locomoção ainda registram grandes acidentes nos rios, entre eles o escalpelamento. As embarcações fazem parte do cenário típico da Amazônia. Quem visita o Pará não pode deixar de apreciá-la. Porém, os acidentes envolvendo essas embarcações é uma realidade crescente. De acordo com a Capitania dos Portos, em 2015 foram registrados 63 acidentes. Este ano, até a primeira semana do mês de março, houve 12 desastres. A causa disso está relacionada a uma concepção cultural. É o fato das pessoas acharem que aquele acidente, aquele problema não vai acontecer com ela. Então, aqui na nossa região, nós temos um problema que passa de pai para filho. A criança nasce já num ambiente aquaviário, fluvial, já desde pequenininho, andando em canoas, em casquinhos, em barcos pequenos. E aprende com o pai, e aquilo passa de pai para filho. Ele acha que aquilo não vai acontecer com ele e acaba não tomando as precauções de segurança necessárias para evitar determinado tipo de acidente, principalmente queda na água e choque com outras embarcações. De acordo com a Capitania dos Portos, as condições climáticas aqui do estado e as estruturas das embarcações também contribuem para os acidentes nos rios. Muitas dessas embarcações são artesanais, ou seja, são construídas no quintal da própria casa. E muitas dessas embarcações não são inscritas na Capitania, e esse é um grande problema. Para você ter uma ideia, nós temos 20 mil, algo em torno de 20 mil embarcações inscritas aqui na Capitania, mas nós estimamos que para cada embarcação inscrita, nós temos três que não são inscritas. Ou seja, algo em torno de 60 mil embarcações na nossa região não tem o selo, a chancela da Capitania, que é uma embarcação segura para se navegar. Em relação às condições climáticas aqui, nós sabemos que o tempo aqui varia muito de um momento para o outro, muitas chuvas, falta de visibilidade. Em algumas regiões aqui, o rio parece que é um mar, ou seja, existem ondas, muitas cavitações dentro desses rios. E muitas vezes a embarcação, por não ser uma embarcação inscrita, por não ser uma embarcação que foi construída para esse tipo de mar, tipo de ondas, a embarcação pode vir a naufragar e pode causar algum problema mais sério. Os acidentes mais frequentes são choques com outras embarcações ou objetos, queda de passageiros, encalhes, naufrágios, incêndios e o escapelamento, que já afetou três vítimas este ano. A Capitania dos Portos realiza uma fiscalização intensa nos rios do estado do Pará, com a finalidade de evitar esses tipos de acidentes. Quem for pego com alguma irregularidade será penalizado. Se houver algum tipo de infração que esteja cometendo, a Capitania pode notificar essa embarcação, ou seja, fazer com que o proprietário ou o comandante daquela embarcação compareça à Capitania dos Portos para regularizar aquilo que está irregular. Dependendo da irregularidade da infração, a gente pode até apreender aquela embarcação e até mesmo ocorrer uma prisão em flagrante, ou seja, nós conduzimos o condutor, conduzimos o comandante da embarcação até uma delegacia policial para que possa ser feita a prisão em flagrante dependendo da infração. Além das fiscalizações, o órgão militar promove ações com os ribeirinhos para melhorar a navegação do estado. A gente contribui por meio de palestras, a gente faz muitas palestras nas escolas, principalmente para as crianças, porque a partir do momento que a gente atinge uma criança, ela consegue de alguma maneira passar aquilo para os pais. Ou seja, nas escolas, quando a gente vai até essas escolas para proferir essas palestras, as crianças chegam em casa falando que a Marinha esteve lá, que falou que é importante a utilização do colete, que é importante as meninas prenderem o cabelo ou usar um boné, fazer algum tipo de proteção para o cabelo para que não ocorra esse grande flagelo que existe aqui, que é o escalpelamento, onde o cabelo e até o couro cabeludo é arrancado drasticamente das mulheres principalmente. Então, por meio dessa campanha educativa, a gente também, de certa maneira, consegue atingir os adultos. O comandante dá algumas orientações para quem regularmente utiliza as embarcações como meio de transporte. Primeiramente, sempre que alguém tiver algum tipo de reclamação ou achar que tem alguma coisa errada, procure a capitania. Nós temos um telefone gratuito que é o 0800-280-7200. Telefone para a capitania, procure a capitania e avise, olha, eu acho que tem um excesso de passageiros, eu acho que tem muita gente aqui, eu acho que esse barco que eu estou, essa embarcação que eu estou, ela não está muito estável, ela está balançando demais, que eu acho que não tem colete suficiente para todos, porque nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Existem muitas embarcações aqui, a capitania faz tudo o que ela pode, mas infelizmente a gente não consegue atingir a todos os locais. Estão abertas na Universidade Federal do Pará as inscrições para a seleção do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. O objetivo do programa é apoiar a criação e consolidação de grupos de pesquisa e qualificar o ensino de graduação na Universidade e por meio do programa são concedidas bolsas de iniciação científica e tecnológica a graduandos que recebem orientação de docentes e técnicos coordenadores ou participantes de projetos de pesquisa registrados na instituição. Para este ano, são ofertadas 490 bolsas. A inscrição para a submissão de propostas pode ser feita até o dia 6 de maio de 2016. Olá, tudo bom? Hoje, a minha dica de leitura vai para a plaquete Cultura Pará, 30 poetas, 30 poemas. Trata-se de uma antologia de poetas paraenses contemporâneos, organizada por Vasco Cavalcante, que também é o mentor do site Cultura Pará. Este site, fazendo 18 anos de aniversário, de comemoração, resolve lançar, então, esta antologia que traz alguns dos principais nomes da nossa literatura no verso, na poesia. Eu recomendo a vocês, passem nas livrarias e adquiram esta plaquete do Cultura Pará. E agora vamos falar novamente sobre saúde. No período de janeiro a abril deste ano, o estado do Amapá registrou mais de 2 mil casos de malária em sete municípios do estado. Segundo a Coordenadoria de Vigilância e Saúde do estado do Amapá, dentre os casos registrados, aproximadamente 330 são da malária falciparum, considerada uma das formas mais graves da doença. Apesar do alto índice, o número de confirmações da doença ainda é menor em relação ao mesmo período do ano passado, quando cerca de 3.500 casos foram registrados. Entre os municípios onde os casos foram notificados estão a capital do estado, Macapá, o município de Santana, Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Mazagão, Porto Grande e Oiapoque. Dados da vigilância mostram que 175 pessoas contrariam a malária falciparum no ano passado. Esse estágio da doença ataca principalmente o fígado e o baço. Não havendo diagnóstico precoce e tratamento imediato, a doença pode levar à morte. Uma pesquisa realizada por uma empresa de consultoria gastronômica aqui em Belém mapeou 30 postos de vendas de tacacá mais frequentados na capital paraense. A iguaria é um dos pratos prediletos dos belemenses e de grande parte dos turistas que visitam a cidade. É só andarmos pelas ruas de Belém que rápido somos atraídos por aquele cheiro típico e único do tacacá. Composto por tucupi, goma de tapioca cozida, jambu e camarão, ele faz parte de um dos pratos da culinária paraense com sabor peculiar. Pensando nesta iguaria, uma empresa de consultoria gastronômica em Belém realizou uma pesquisa sobre os principais jeitos que a população gosta de tomar o tacacá. O tacacá tem um valor emocional para as pessoas. Um amigo chegou a comentar que o tacacá é como se fosse um time, você escolhe um e defende. Mas eu vejo isso de maneira diferente porque a gente tem opções como pessoas que gostam de camarão do maranhão, pessoas que gostam de camarão do afuá, gente que gosta com goma, sem goma, com chicória cozida junto com o jambu ou o jambu puro. Então tem várias coisas que você pode identificar dentro do tacacá que as pessoas conseguem perceber essa diferença e conseguem passar essa informação adiante. O proprietário conseguiu mapear 30 pontos de tacacás na cidade através de ferramentas e aplicativos online. Os 30 pontos são baseados no que? Da minha vivência, no meu passear pela cidade, mais pesquisa com Go Places, Fall Square, TripAdvisor. E juntando tudo isso, mais as dicas das pessoas, de ir lá e visitar e ver os pontos e realmente de tantas dicas que foram surgindo, eu já estou pensando em modificar a lista para 40. Porque as pessoas realmente interagem. Elas mandam as informações. Não, visita o tacacá da jurídica, visita o tacacá na frente do Clube dos Médicos na Marambaia e assim vai. Gilda comercializa o tacacá há dois anos. No ponto em que ela trabalha, localizado na Avenida Nazaré, o prato é um dos mais consumidos. Umas 12, 15, 13, depende do dia. Depende da data também. No começo do mês você vende mais, no meio do mês você vende menos. Mas chegou a vender bem mais o tacacá. Antes da crise, vendia bem mais. Trabalho com o público, tem pessoas mal-humoradas, tem pessoas que não estão, tem dia que você está bem, tem dia que você não está. Em outro ponto da Avenida Nazaré encontramos Dona Rai. Ela trabalha com o tacacá há sete anos e nos conta um pouco do seu trabalho. É um trabalho muito gostoso de você lidar, você está manipulando com material que requer cuidados. Porque além de você trabalhar com ele, você tem que saber montar para o cliente. Por que? Tem que levar o tucupi, levar o jambu, o camarão, a goma. O cliente gosta de um jeito, outros já gostam de outro. Durante esse tempo ela já encontrou clientes com pedidos inusitados. Já pede que já quer um pouco de farinha, já coloca. E eu sou feliz por isso, porque pelo menos eu estou atendendo o cliente da maneira que ele gosta. Quem é fã do tacacá sempre dá um jeito de parar e tomá-lo. Tomo bastante, passo aqui, sinto o cheiro, já fico naquela vontade de estar o tempo todo tomando, saboreando. Nossa, é um prato típico assim que eu não tenho o que contestar em relação ao sabor. Gosto muito do sabor do tucupi, da goma, da mistura dos dois. Com o jambu e o camarão, para mim é um prato muito regional, muito saboroso. Gosto muito do tucupi na cuia, mistura goma, balança a mão. Na goma grossa, bota a pimenta, jambu tremendo na minha boca. Na goma grossa, bota a pimenta, jambu tremendo na minha boca. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp pelo 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho